A celebração foi realizada na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro da Liberdade, na capital paulista. A missa, presidida por Dom Edegar Madi, bispo da Igreja Maronita no Brasil, teve a presença do cardeal Odilo Scherer, do metropolita da Igreja Ortodoxa Antioquena, Dom Damasquinos Mansur, do primaz da Igreja Apostólica Armênia, Dom Nareg Berberian e líderes religiosos da comunidade muçulmana. A celebração foi realizada em solidariedade ao povo libanês pela explosão ocorrida em Beirute na semana passada. Quero expressar de maneira muito particular a minha solidariedade, uma palavra de conforto às pessoas feridas, às famílias que tiveram suas casas destruídas ou que perderam alguma pessoa querida nessa tragédia e aos que ainda estão se recuperando, talvez feridos, e a todos os que estão se esforçando de muitas maneiras para tentar levantar o ânimo de todos, assistir a todos os que necessitam e também para reconstruir o que foi destruído. A missa foi transmitida pela TV Canção Nova para todo o Brasil e retransmitida pela TV libanesa Lumiere. No Brasil vivem cerca de 10 milhões de libaneses, é a maior colônia fora do Líbano. A comunidade está empenhada em reconstruir Beirute e também unida pela fé. Para mostrar que nossa fé é viva, para mostrar também que a oração é nossa força nesse mundo. Por isso, para o nosso povo libanês aqui no Brasil, que estão acompanhando também essa tragédia humanamente, não tem palavra para expressar, mas nossa fé deixa nosso coração com esperança. É isso que vai dar para nós a esperança para poder continuar.